Aleluia! 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 Abri conta de água Abri glória deságua Hoje vamos no seu lar Olha Deus resolvendo o impossível Onde onde estão, onde onde está indível Isso não é coisa pra nenhum local Resolveu que faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se eu tenho um corpo, tem que se levantar Não importa quantos dias, mas que ele morrer Eu acredito que isso é coisa pra ele Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão brindando, isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum local É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se ele alcança um pouco bem, tem que se levantar Não importa quantos dias, mas que ele morrer Eu acredito que isso é coisa pra mim 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 Ei, você está na beira desse monte Sobre a sua conta, eu estou em frente E para aqueles que estão aqui nesse plano O Senhor já está curando O Senhor está curando Ele está corrigindo Deus está fazendo impossível O Senhor já está curando Ele está curando Ele está curando Deus está fazendo impossível O Senhor já está curando Isso é coisa pra Deus 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 Isso é coisa pra ver É coisa pra ver